Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo? Feliz dia do estudante! Hoje é dia 11 de agosto, vocês merecem o quê? Merecem um abraço bem forte! Nossa aula de hoje, gente, de português sobre encontro consonantal. E aí, você sabe o que é isso? Nem sei se eu já me apresentei, mas vou falar novamente. Eu sou a professora Casey Marinho de português dos terceiros anos, tá? Lembrando que nossas aulas começam às 9h30 e tem a reprise às 18h. Onde, professora Casey? E onde é que eu posso assistir a essas aulas? Você pode assistir pela TV, celular, aplicativo, tablet. De que forma? TV Nova Nordeste, canal 22.2, naquele horário que eu falei, 9h30 da manhã, 18h também é a reprise, certo? Mas se você não puder assistir pela TV, o que é que você faz? Assiste lá pelo YouTube, coloca na lupa, Educa Recife. Vai encontrar o canal da Prefeitura, no canal da Prefeitura, gente, pelo YouTube. Olha, é uma preciosidade, tem tanta coisa legal. Aulas dos anos iniciais, anos finais, EJA, que é a educação jovens e adultos, educação inclusiva, educação infantil, um monte de dica legal, não perde, tá? E também tem a possibilidade de você assistir às nossas aulas pelo aplicativo, isso mesmo. Você baixa o aplicativo do Educa Recife no seu celular, daqui a pouquinho vai aparecer aqui o QR Code na tela, tá? Aí você vai mirar o seu celular, olha aí, apareceu. Mira o celular para esse QR Code, baixa o aplicativo, por lá você pode assistir às aulas, participar, fazer perguntas, mandar sugestões, mandar beijão para a gente, tá certo? Conosco no chat está a professora Sandra. Bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Casey. Bom dia para todo mundo, né? Espero que essa aula seja super feliz, com certeza foi feita com muito carinho para todos vocês. Então, estou aguardando a participação de todo mundo aqui. Isso mesmo, professora Sandra. Conosco também, Mel, a intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Mel. Vamos lá, vamos ao início da aula. Hoje iremos falar sobre encontros consonantais. Mas aí você olha, está vendo vogais aqui? A, E, I. E aí, professora Casey, não estou entendendo. Vou explicar. Vocês sabiam que este aqui é o melhor lugar para estudar encontros consonantais? Isso mesmo, tenho certeza que você vai entender tudo, tudinho. Fica ligadinho, até rimou. Olha só, gente. Você com certeza se lembra que nosso alfabeto é formado por vogais e consoantes, não é verdade? Por isso eu trouxe aqui essa floresta encantada do nosso alfabeto. Olha só. Vogais aqui, olha. Árvores com as vogais, árvores com mais vogais, consoantes voando. Essa é uma floresta encantada, tá? Você já passou por essa floresta? Se não passou, conhece ela aqui agora. Gente, você já se perguntou o que significa o nome consoante? E aí? Consoante. Consoante vem de consoar. Consoar é uma palavra latina que significa soar junto. Soar, gente, com o, vem de som, emitir som, tá? E para que a consoante emita um som, ela precisa estar junto de outra letrinha, tá? Porque a consoante sozinha, ela quase não tem som. Vejam só. Falem aí essas consoantes sozinhas. Como é o som dessas consoantes? Como é o som da consoante B? Percebam que B é o nome. Eu quero o som. O som do B é assim, ó. Você entende alguma coisa? Se alguém chegar junto de você e ficar. E o som da consoante D? Como é? Olha a boca. Mexe só a língua, ó. E o som da consoante R? Como é? Rrrr. Coce na garganta. Rrrr. É o som da consoante R. Perceberam? Então, para que elas tenham um som que as pessoas entendam, elas precisam se unir a outras letras, tá? Para que assim formem palavras, olha só, então a partir disso que eu falei, podemos concluir que o quê? Que a consoante é aquela letrinha que sempre vem acompanhada de outra, tá? Aí aqui agora eu coloquei a consoante com vogais, B com O, como é que faz? B, B, O, juntando as duas, B, D com E, o som do D sozinho, D, 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 com E, Janta as duas, D, 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 não é? Deus, David, David escreve com A, mas tem um som aí de E, né? Mas tem David que são escritos já com E, tem David com E também, não é verdade? Verdade, professora Sandra. O som agora do R com o A. Juntando esses dois sons. Junta. Rato. Raimundo. O que mais? Fala para mim aí. Perceberam, gente, que as consoantes, para ter um som, elas precisam de outra letrinha para soar junto, tá, gente? A consoante nunca, jamais, em tempo algum, pode ficar sozinha dentro de uma sílaba. Então, existe a palavra. Ao dividir a palavra em sílabas, tá? Em pedacinhos, a consoante nunca fica sozinha. A vogal pode ficar sozinha, sim. Que é o caso do hiato, como eu falei ontem. Então, por exemplo, na palavra saúde. Você dividindo a palavra saúde, fica sa-u-de. O u fica sozinho, não é verdade? Já com a consoante, isso não pode acontecer nunca, jamais, em tempo algum. Uma consoante não pode ficar sozinha em uma sílaba, tá certo? Por que que não pode? Porque ela precisa de uma outra letrinha para que ela soe junto, para que ela tenha um som, tá? Quando falamos em consoante, olha só, gente, Algumas partes da boca se tocam para formar um som, não deixando o ar passar livremente. Vamos testar? Olha só, vamos falar essas consoantes aí. B, B, B Percebam que algumas partes da nossa boca estão se tocando. O que é que tá tocando na nossa boca quando a gente fala a letra B? B, B Os lábios. Fala a letrinha D agora. D, D Olha, é a língua que encosta no céu da boca, não é verdade? D, D Fala o R. R, R Você também faz um som aqui, olha, com as cordas vocais. R, e se a gente fala aquele som, o som fraco do R? R, R É a língua que vibra no céu da boca. R, 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 R Perceberam? O ar não passa livremente. Sempre ao falarmos com o som antes, alguma parte da nossa boca vai se tocar. Sejam os lábios, seja a língua no céu da boca, seja os dentes, como na letra F. Fala o som da letra F. F, F Perceba que o ar sai por entre os dentes, não é verdade? F, F Entendeu isso? Agora, vamos ler essas vogais? Será que ao falarmos as vogais, o ar também não consegue passar livremente, como no caso das consoantes? Será que as partes da nossa boca se tocam ao falarmos as vogais? A, E, I, O, U Perceberam a diferença? Quando falamos vogais, quando falamos vogais, a nossa boca fica livre. Podemos mudar o formato que a gente faz com a boca, não é? Com o A, nós abrimos mais A, o E você já fecha mais um pouquinho, E, o I fecha mais ainda, I, o O faz um biquinho, O, e o U, U, Perceberam? Mas o ar passa livremente, partes da nossa boca não se tocam, como quando a gente fala as consoantes, olha a diferença, B, 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 Lábio se toca, A, não se toca, entenderam? Tê, 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 olha a língua, tê, tê, fala o E agora, é, não se toca, percebeu essa diferença? Dá para entender essa diferença, professora Sandra, de quando falamos consoantes e quando falamos vogais? Sim, existe uma diferença muito grande, né? Não é? As vogais por si só tem o seu som, o seu som próprio, independente de qualquer lugar onde elas estejam, as consoantes precisam das outras, como você já falou anteriormente, né? Isso mesmo, e para falarmos consoantes, nossa boca, nossos lábios precisam se tocar ou não, ou a língua, ou os dentes, já com vogal não tem isso, tá bom? Não toca em nada com nada, você só faz O, A, o formatinho na boca para falar A, E, I, O, U, tá bom? Gente, perceberam então que nossa boca se movimenta diferente ao falarmos as vogais, mas o ar passa livremente, você percebeu isso? Quando lemos as consoantes, nossa língua se movimenta, nossos lábios podem se tocar, nossos dentes também podem encostar nos lábios, não é assim? É diferente, o ar não passa livremente, N, N, som do N, N, som do T, 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 som do F, 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 percebam que os lábios se tocam. Agora que você já relembrou a diferença entre vogais e consoantes, como que o som sai com as vogais, como que o som sai com as consoantes, podemos falar sobre encontros consonantais, que é o encontro de consoantes em uma mesma palavra, tá certo? Olha só, encontro consonantal, gente, é o encontro de duas ou mais consoantes juntas na mesma palavra. Podem ficar em sílabas separadas ou não, que aí já é o quê? Encontro consonantal separável ou encontro consonantal inseparável, tá? Mas na palavra elas sempre ficam juntinhas, vamos ver? Olha só aí o exemplo, flores, perceberam que o F e o L estão juntinhos? Flores, então aí nós temos o encontro consonantal. E você escuta o som das duas consoantes, gente? Muita gente confunde encontro consonantal com dígrafo, por quê? Dígrafo também é o encontro de consoantes. Só que no dígrafo, gente, você só escuta um som, como por exemplo na palavra carro. Carro tem dois R's, tem duas consoantes, mas você só escuta o som de uma. Então isso é dígrafo, não tem nada a ver com o encontro consonantal, tá? Cuidado para não confundir. No encontro consonantal, você escuta o som das duas consoantes. Então, flores. Você escuta o som do F e você escuta o som do L. Fl, ó. Fl, F, L. Flores. E nem sempre o dígrafo, ele é composto por consoantes, né? Isso. Tem dígrafo que não tem consoante. Q, U, G, U. É, que tem a consoante e tem a vogal. É. Não é? Porque aí, professora Sandra, veremos até essa aula. Existem os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais. Então você tem que ficar bastante ligadinho nisso aí também, para não confundir. Tá bom, gente? Existem os dígrafos consonantais, que são compostos por consoantes. E existem os dígrafos vocálicos, que são compostos por vogais e consoantes. Mas que você só escuta o som da vogal. Mas isso, ó, é depois. Fica bem ligadinho, tá? E aí, no encontro consonantal, você escuta o som das duas consoantes. Olha aí. Gnomos. Gnomos. Olha o G e o N. Você escuta o som do G e escuta o som do N. Gn. Gn. Gnomos. Tá? A junção dessas duas letrinhas, dessas duas consoantes, são chamadas de encontro consonantal. Agora, presta atenção. Existe encontro consonantal que se separa e o que não se separa. O que se separa são os separáveis. O que não separa são os inseparáveis, tá bom? Pé, drá. Eita, gente. Aí, houve um errinho na hora de destacar o encontro consonantal, tá bom? Esse quadrinho aqui, olha, esse quadrinho aqui está no lugar errado. Era pra ele ter ficado aqui, no DR, tá bom? Preste atenção nisso. Qual é o encontro consonantal aqui? D-R. DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR-DR não sei o que aconteceu aí, que também o quadrinho de destaque ficou pegando a vogal, mas não era para tecido, tá? É no RV, aqui, olha, esse quadrinho aqui de destaque não é aqui, é aqui, no RV, tá bom? Árvore, então qual é o encontro consonantal? É o RV, hein, gente? Perceba o som do R e do V, árvore, fruta, você escuta o som do F e do R, fruta, encontro consonantal. E aí você sabia que o encontro consonantal pode ser classificado em separável e inseparável? Separável é quando separa, inseparável quando não separa, no caso, bicicleta. Olha quando você separa as sílabas da palavra bicicleta, o CL fica junto, o encontro consonantal não separa, bicicleta. Ele continua juntinho aqui, ó, bicicleta, tá vendo que não separou? Outra, trovão, vamos separar essa palavra? Trovão, o TR não separou, por isso que dizemos que é o encontro consonantal inseparável. Outros exemplos, criança, olha, cr não separa. Brisa, olha o BR, br não separa. Livro, br não separou, encontro consonantal inseparável. Agora o separável, quando nós separamos as sílabas, eles também se separam. Subsolo, olha só, o BS separou. Barco, olha separado aqui o R e o C. Barco, uma consonante ficou numa sílaba, a outra na outra sílaba. Disco também separa, S numa sílaba, o C na outra. Árvore, o R e V separou, R numa sílaba, o V na outra sílaba. Entenderam o que é o encontro consonantal separável e inseparável? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Não se preocupem que teremos revisões sobre esse assunto para você fixar na sua memória, tá bom gente? Não saiam daí, porque tem mais um beijão! Tchau, tchau! Obrigada professora Sandra!